Que tal se eu ficasse com isso? Eu acho que não. Que decepção. Bem-vindo de volta ao mundo dos vivos. Você não parece muito bem. Todas as unidades, encontrem a galera. E não me atrapalhem. Tem algo de errado com você. Algo diferente. É o pé que é dentro de você, não é? E a culpa que lhe sente. E aí? 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 Achei as plantas do arquivo. Acho que consigo chegar até você. Não posso esperar para que ela esteja aqui. Está sentindo? O poder daqui foi onde eu evoluí. E aí? 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 E aí?